O suspeito de matar uma mulher com golpes de faca no meio da rua em Piracanjuba foi preso nesse fim de semana. Eu vou conversar agora ao vivo com o Major Wesley para saber como é que foi a prisão dele. Major, bom dia. Conta pra gente, por favor. Bom dia, bom dia a todos os alunos. Então, a gente teve um conhecimento pela manhã desse crime, em parte do movimento da cidade de Piracanjuba, onde a jovem foi vitimada com uma série de facadas, mais de 25 precisamente. E começaram-se, então, as vigências no sentido de localizar esse indivíduo. Foram atuações de várias forças, de troca do 19º comando regional, bem como o Serviço de Inteligência, da FICO, o Batalhão Rural, a Companhia de Policialmente Especializado. Todas as forças aí atuando no sentido de localizar brevemente esse indivíduo. Teve isso. Após 36 horas, mais ou menos, da prática do crime, a gente teve isso, tem localizado esse indivíduo. E, devido às forças, já, também o trabalho do Ministério do Grupo, do Poder Judiciário, já estava com o mandato de prisão em aberto. Então, a gente achou que seria uma prisão em flagrante, na verdade, continuada, né? Os policiais não deixaram nada nenhuma, que atendeu a ocorrência, mas acabou saindo com o mandato de prisão. Então, ele foi preso com isso, e ele colocado à disposição do Poder Judiciário para emprego, para prestar conta do crime de comandante. O crime chocou bastante à sociedade, na verdade, como a região, né? Bárbara, né? Que, assim, pudor de mim, aplicou a pena de morte, né? Na vítima, né? Na Ariane, em 31 anos de idade. A pai, no grupo, então, foi preso. O Major, a gente viu um pedaço da imagem, inclusive, claro, né? Essa imagem teve que ser congelada num determinado momento, pela brutalidade do caso. A gente percebe ali a mulher, né? No portão da casa, tem até alguns animais ali junto. E aí, o momento em que ele começa a atacá-la, né? No portão da casa. E aí, na calçada, ela já cai, e esse homem começa a puxá-la pelos cabelos, né? Os cachorros, a gente percebe, coitados, até tentando, talvez, proteger essa mulher, proteger a tutora. E aí, esse homem vai, entra no carro, parece que pega, imagino que é a faca, e volta e dá várias facadas. Nesse momento, a gente congela a imagem, por respeito à mulher e ao telespectador, porque é uma imagem realmente muito pesada. Ô, Major, por que ele fez isso? Que covardia é essa? Pra acreditar, né? A gente conversando com ele ali, realmente um indivíduo frio, né? Calculista, ele teve a intenção mesmo de tirar a vida dela. Ele foi determinado, a gente entende. Porque ele procurou ela na residência, tinha tido agressões anteriormente, já havia na delegacia um pedido de medida protetiva, ela havia enfiado todos os dedos das mãos pela boca dela, anteriormente, na semana anterior. Meu Deus! Então, ela não aceitou, encerrou esse relacionamento, e havia uma discussão por conta de bens, de valores, né? E aí, segundo ele, ela ameaçava ele, tinha medo de seus amigos, mas é conversa que havia. Na verdade, ele foi lá, começou uma discussão com ela, passou para o interior da casa, a gente entende que teve ali agressões, ou fugiu, buscando a ajuda dos vizinhos, e na grite ela, ela desnorteava ainda, quando vai ao carro, pega a faca, e começa a golpear ali fortemente, por várias vezes, né? A gente viu uma cena realmente impactante, e ainda tem outros vídeos que escutam seus gritos, que é pior ainda. Meu Deus do céu! E alguns ainda filmando, ainda não tiveram, assim, coragem de intervir, né? Mas, realmente, impacta isso aí, é muito difícil, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tenta, a todo tempo, combater essa modalidade de crime, de violência na América. A gente percebe, inclusive, na imagem, que coisa desesperadora, como a Jor disse, mesmo alguém que tenha visto, por exemplo, imagina, se eu vejo um homem com uma faca atacando a mulher, que coragem que eu tenho de partir para cima, de fazer alguma coisa, e o medo de sobrar para você também, enfim, talvez se fossem vários homens ali, saindo para segurá-lo, com a faca na mão, e como a Jor disse, crime premeditado, uma das coisas que caracteriza isso, é o fato dele estar com a faca ali no carro, porque ele puxa ela para fora, vai lá, abre a porta e pega a faca, e volta para terminar o que ele já tinha começado, porque ele já tinha agredido, e não era a primeira vez, como a Jor mesmo está falando. Coitado, e ele tem que achar o carro, e ele ainda volta, para apanhar essa chave, porque quando ele vai tentar legal o carro, ele vê que a chave não está com ele, volta na casa ainda, pega essa chave, não consegue, então, é frio. E os cachorros tentando, a missão correr a todo tempo, mesmo assim, ele se esvestirando, e ele está golpeando ela fortemente com a faca. Então, é uma cena, e talvez os animais não atacaram esse homem, porque talvez conheciam, então, não estava entendendo, mas, nossa, que desespero isso, Major, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês, nós precisamos sim combater esse tipo de crime, acima de tudo, a gente tem que sair desse ranking de Estado, tão violento para as mulheres, a gente tem que conscientizar as pessoas, de que acabou o relacionamento, acabou, seja por bens, por disputa de bens, porque você não aceita perder a mulher, ou o homem para outra pessoa, gente, vamos seguir a vida, pelo amor de Deus, vocês imaginam só, acabam com duas famílias, porque a família desse homem, que muitas vezes não tem nada a ver com essa história também, fica completamente destruída, e a família dessa mulher, então assim, isso tem que acabar definitivamente, eu não consigo entender, Major, como é que uma pessoa tem coragem, enfiar uma faca em uma pessoa, várias vezes, ainda mais uma pessoa que foi companheira dele, o que é isso? Major, obrigada, viu, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, se for extremamente rápido, como a Major falou, em questão de poucas horas, pouco mais de 24 horas, conseguiram prender esse homem, que já tinha fugido, e agora, ele vai ficar atrás das grátis, e a gente espera, que até o último dia de vida dele, obrigada Major, bom trabalho, boa semana, viu? Obrigada, eu sigo com Deus. Amém.